E aí galera, beleza? Eu sou Rafael Vendramini e eu vou passar hoje pra você uma dica de como estudar double bass. Bom, vamos pegar um groove bem simples e vamos colocar as quatro divisões básicas nos pés. Semínimas, colcheias, tercina de colcheia e semicolcheia. Então vamos ver como fica a semínima, vai lá. Agora vamos ver como que fica um groove com colcheias no bumbo. Feito as colcheias, vamos para as tercinas de colcheia. E beleza, finalmente as semicolcheias. Então é isso aí galera. Além desses exercícios, você pode fazer algumas combinações de exercícios. Por exemplo, colcheias e semicolcheias, tercinas e colcheias, tercinas e semicolcheias. Depende do tempo que você tem de estudo, sua dedicação e do seu professor. Então é isso aí galera. Valeu, um grande abraço.